Margem de lucro, o que é? Trabalhar e acompanhar bem de perto esse indicador é fundamental para a saúde financeira do seu negócio e, consequentemente, o sucesso da sua empresa. Principalmente por ser uma métrica muito importante, mas também serve como um guia para o desempenho financeiro, a verdadeira lucratividade e a sustentabilidade de todos os tipos de negócio. Por isso, vamos explicar aqui o que é margem de lucro, toda a sua importância, seus diferentes tipos e como calculá-la da forma prática e profissional. Você quer receber dicas e informações para montar seu negócio próprio? Então se inscreva nesse canal e fique por dentro de tudo o que você precisa saber para abrir sua própria empresa. Para tentar deixar bem claro esse assunto, vamos mostrar os seguintes pontos. O que é margem de lucro, seus principais tipos, porque sua empresa não pode deixar de trabalhá-la, como calculá-la de forma prática e profissional, como saber se a sua margem de lucro realmente é boa e 5 dicas incríveis para maximizar sua margem de lucro. Então vamos lá! 1. O que é margem de lucro? A margem de lucro é uma métrica financeira que indica a eficiência de uma empresa em gerar lucro a partir de suas vendas. Em outras palavras, é quanto dinheiro seu negócio está ganhando com as suas vendas de seus produtos ou serviços. Ou seja, é a diferença entre o preço de venda de um produto ou serviço e os custos associados à sua produção ou prestação. Ao mesmo tempo, a margem de lucro é representada em porcentagem de lucro que uma empresa obtém em relação à sua receita total. Logo, podemos dizer que ela ilustra a relação entre lucro e a receita total do negócio. Literalmente, demonstra a saúde financeira geral da sua empresa. No entanto, para a margem de lucro ficar bem clara, antes é preciso entender, de fato, o que é lucro. Algo que muitos profissionais acabam confundindo com outros termos, como faturamento e receita. Que, basicamente, o lucro representa o valor final após todos os custos e despesas da empresa serem subtraídos da receita líquida, incluindo custos operacionais, despesas administrativas, impostos e outras deduções. Em outras palavras, o verdadeiro ganho líquido do negócio é o que sobra ou não depois de subtrair todos os gastos da empresa da receita líquida, referente ao determinado peoríodo. Dessa forma, lucro positivo significa que a empresa está gerando mais receita do que gastando, enquanto um lucro negativo indica que o negócio está tendo prejuízo. Então, se quiser entender bem o que é lucro, de fato, e as diferenças entre o faturamento e receita, assista um vídeo que explica isso de um modo bem prático. Porque entender cada um desses pilares vai deixar ainda mais claro a margem de lucro que vamos mostrar aqui. Assim, caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Dois seus principais tipos Existem vários tipos de margem de lucro, cada um trabalhando uma perspectiva sobre a rentabilidade de uma empresa, e como principais tipos podemos citar Margem de lucro bruta É a diferença entre o preço de venda e o custo dos produtos vendidos, expressa como uma porcentagem do preço de venda. No entanto, essa margem não leva em consideração os custos operacionais adicionais, como despesas gerais e administrativas. Justamente por isso que a margem de lucro bruta é muito utilizada para avaliar a rentabilidade de um negócio. Margem de lucro operacional Também conhecida como margem de lucro líquida, trata-se da diferença entre as receitas operacionais e os custos operacionais. Ela é expressa como uma porcentagem das receitas operacionais. Ela leva em consideração todos os custos operacionais, exceto juros e impostos. Margem de lucro líquida Basicamente, é a diferença entre o lucro líquido e a receita total, expressa como uma porcentagem da receita total. Logo, esta é a medida final da rentabilidade de uma empresa, levando em conta todos os custos, incluindo impostos e juros. Até porque com esta margem, será possível analisar e acompanhar de perto se o seu negócio é financeiramente sustentável, e até conseguir se antecipar para possíveis problemas e realizar ajustes para otimizar sua rentabilidade. Então, só para relembrar, caso ainda não conhece muito bem as diferenças e tipos de faturamento, receita e lucro, assista o vídeo que mencionamos anteriormente, que explica cada um desses assuntos. Pode ter certeza que ele vai ajudar muito a deixar esse assunto bem claro, combinado? 3. Por que sua empresa não pode deixar de trabalhá-la A margem de lucro é um pilar obrigatório que todos os tipos de empresas e profissionais precisam trabalhar em seus negócios, porque ela permite avaliar, de fato, o quão lucrativo é cada produto ou serviço específico. Dessa forma, isso ajuda os gestores e profissionais a direcionarem recursos para áreas que oferecem maior retorno sobre o investimento. Dessa forma, compreender a margem de lucro ajuda na definição de preços adequados, na identificação de oportunidades, redução de custos e na alocação eficiente de recursos. Assim, ter ótimas tomadas de decisão embasadas, sólidas e coerentes. Ao mesmo tempo, permite comparar a lucratividade de diferentes produtos, serviços ou linhas de negócios dentro da empresa, bem como comparar o desempenho com concorrentes do mercado. Além disso, a margem de lucro é essencial para elaborar projeções financeiras realistas e estabelecer metas alcançáveis para o crescimento da empresa. Como resultado, construir um planejamento financeiro sólido e muito bem embasado. 4. Como calculá-la de forma prática e profissional? O cálculo da margem de lucro é relativamente simples e pode ser feito usando a seguinte fórmula. Margem de lucro é igual ao lucro dividido pela receita total vezes 100, no qual o lucro representa a receita total menos os custos totais. Então, vamos considerar um exemplo fictício bem simples somente para ilustrar. Imagine uma cafeteria. Seu faturamento em um mês foi de R$ 20 mil e seus custos totais foram de R$ 13 mil no mesmo período. Logo, aplicando esses valores na fórmula, primeiro vamos calcular o lucro, que de forma prática seria lucro igual a receita total, que foi R$ 20 mil, menos custos totais, que foi R$ 13 mil. Logo, o lucro é igual a R$ 7 mil. Agora que sabemos o lucro, vamos aplicar na fórmula da margem de lucro, ficando assim. Margem de lucro é igual ao lucro, que foi R$ 7 mil, dividido pela receita total, que foi R$ 20 mil, vezes 100. Então, a margem de lucro fica 0,35 vezes 100, ou seja, margem de lucro igual a 35%. Dessa forma, a margem de lucro, neste exemplo, representou que a lucratividade da empresa está em 35%. Por isso que a margem de lucro é representada em porcentagem, porque mostra uma proporção e dimensão geral referente ao negócio como um todo, porque quanto maior for a margem de lucro, maior é a lucratividade que o seu negócio apresenta. Além disso, é importante pontuar que cabe a você aplicar essa fórmula de acordo com o tipo de margem de lucro que queira trabalhar, como margem de lucro bruta, operacional ou líquida, que explicamos anteriormente. Dessa forma, precisa apenas adaptar os valores da fórmula de acordo com cada margem, tudo bem? 5. Como saber se a sua margem de lucro realmente é boa? A resposta desta questão é que depende de vários fatores, como o setor da indústria, a concorrência, os custos envolvidos e as metas da empresa, enfim. Mas para ter um parâmetro, vamos mostrar algumas diretrizes gerais para avaliar a qualidade de uma margem de lucro, como 5. Comparação da indústria Compare a margem de lucro da sua empresa com as médias da indústria. Se estiver acima da média, pode ser considerado bom. 6. Cobertura de custos Certifique-se de que a margem de lucro é suficiente para cobrir todos os custos operacionais, incluindo matéria-prima, mão de obra, despesas gerais e impostos. 7. Retorno sobre investimento Além disso, a margem de lucro deve gerar um retorno satisfatório sobre o investimento da empresa. Se o ROE for alto, a margem de lucro pode ser considerada boa. 7. Tendências temporais Ao mesmo tempo, analise as tendências históricas da margem de lucro da empresa. Se estiver consistentemente aumentando ao longo do tempo, isso geralmente é um sinal positivo. 8. Valores para clientes Ainda avalia se a margem de lucro reflete o valor percebido pelos clientes. Se os clientes estão dispostos a pagar o preço, a margem de lucro pode ser considerada adequada. 9. Competitividade Outro ponto importante é considerar a posição competitiva da empresa. Se a margem de lucro permitir que a empresa seja competitiva no mercado e ainda mantém uma vantagem, pode ser considerado boa. 10. Metas Da mesma maneira, verifique se a margem de lucro está alinhada com as metas e objetivos da empresa. Se estiver ajudando a empresa a atingir seus objetivos financeiros, é provável que seja uma margem de lucro satisfatória. Enfim, uma margem de lucro é considerada boa quando é suficiente para cobrir os custos, gerar um retorno satisfatório sobre o investimento, ser competitiva no mercado e estar alinhada com os objetivos da empresa. Porém, é importante lembrar que o que é considerado uma margem de lucro boa pode variar dependendo do contexto específico da empresa e do setor em questão. Por isso, tenha muita coerência e parâmetros condizentes neste momento, combinado? 6. Cinco dicas incríveis para maximizar sua margem de lucro. 1. Reduz os custos de produção Identifique maneiras de reduzir custos de produção, seja otimizando processos, negociando com fornecedores, ter uma melhor gestão de estoque ou investindo em tecnologias mais eficientes, por exemplo. Dessa forma, planeje muito bem seus custos de despesas. Isso é extremamente importante e influencia diretamente nos lucros do seu negócio. 2. Precifique de maneira adequada Avalie periodicamente seus preços de venda para garantir que estejam alinhados com o valor percebido pelo cliente e com os custos de produção e as despesas do seu negócio. Ao mesmo tempo, estude a concorrência, avalie cuidadosamente como precificar seus produtos ou serviços. Inclusive, se quiser saber como trabalhar o preço certo, assista o vídeo que explica o passo a passo profissional para isso e ter lucros verdadeiros. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. 3. Melhor eficiência operacional Busque constantemente maneiras de otimizar os processos internos e aumentar a produtividade da equipe para reduzir custos e maximizar os lucros. Logo, ter uma boa gestão operacional ajuda muito na lucratividade do seu negócio, que basicamente trata-se da administração eficiente das atividades diárias de uma empresa para atingir seus objetivos estratégicos. Ou seja, envolve a coordenação de recursos, processos e pessoas para garantir que as operações do dia-a-dia funcionem do jeito certo, sem problemas. Em outras palavras, foque em fazer as coisas acontecerem de forma produtiva, eficaz e eficiente. 4. Foque na margem de lucro, não no lucro É muito importante ajustar o preço do seu produto ou serviço, de acordo com sua respectiva demanda no mercado. Por exemplo, itens de consumo regular podem ser precificados com valores mais acessíveis, resultando em margens de lucro unitárias menores. No entanto, o foco deve estar nos resultados mensais, já que o volume de vendas pode ser maior. Logo, considere a lucratividade geral e a oportunidade de expandir sua participação no mercado e expandir seu negócio. E é justamente aqui que a margem de lucro é fundamental para conseguir trabalhar bem esse planejamento de forma coerente e embasada em formações e estratégias sólidas. 5. Não se esqueça da rentabilidade Esse assunto é muito esquecido por empresas e profissionais, principalmente iniciantes. Resumidamente, a lucratividade compara o lucro final da empresa com o futuramento das suas vendas. Já a rentabilidade compara o lucro final com os investimentos realizados. Logo, entender bem a diferença entre lucratividade e rentabilidade é essencial para conseguir analisar profundamente os resultados de um negócio. Porque ao considerar apenas lucratividade ou a rentabilidade, isoladamente, pode levar a uma percepção equivocada do sucesso do negócio. Por isso, confundir esses conceitos pode resultar em problemas ou resultados distorcidos para a empresa. Tenha em mente que não basta apenas que o negócio gere grandes lucros se os investimentos realizados forem altos e significativos. Dessa forma, a análise adequada dessas duas métricas fornece insights mais precisos sobre a saúde do negócio, o que resulta em uma tomada de decisão mais informada e sólida. Então, se quiser entender mais sobre esses assuntos, escreva nos comentários lucratividade e rentabilidade que, se tiver bastante comentários desses, ficaremos felizes em desenvolver um conteúdo desse tipo para você, combinado? Viu como a margem de lucro é fundamental para o sucesso do seu negócio? Entender e monitorar sua margem de lucro ajuda a tomar decisões financeiras mais informadas, identificar áreas de melhoria e maximizar a lucratividade e rentabilidade no médio e longo prazo. E ao aplicar os princípios mencionados e calcular sua margem de lucro regularmente, você e sua empresa estará no caminho certo para alcançar grandes resultados sempre, pode acreditar. E como dica extra, para ficar ainda mais experto nesse assunto, recomendamos muito assistir o vídeo que explica como ter lucro verdadeiro no seu negócio, de um jeito profissional e assertivo. Caso queira assisti-lo, é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. E só para recapitular o que falamos aqui, o que é margem de lucro, seus principais tipos, porque sua empresa não pode deixar de trabalhá-la, como calculá-la de forma prática e profissional, como saber se sua margem de lucro realmente é boa e 5 dicas incríveis para maximizar sua margem de lucro. Esperamos que tenha gostado, e se quiser saber mais sobre como montar e gerenciar seu próprio negócio, acesse nosso canal aqui no YouTube, que temos vários vídeos sobre este assunto, tudo bem? E se gostou, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para ajudá-los também. Se quiser se preparar ainda mais, baixe agora o nosso ebook grátis com as 11 perguntas-chave para descobrir se está pronto para abrir um negócio próprio ou não. Vamos deixar o link de download aqui na descrição deste vídeo, combinado? E não deixe de se inscrever neste canal e ficar por dentro de todas as nossas novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!